Hoje realmente o meu aniversário está cheio de surpresas E eu recebi mais uma homenagem de uma amiga muito querida, uma amiga que eu gosto muito O nome dela é Milene Barros, ela já me acompanha desde o meu trabalhinho E essa homenagem que ela está fazendo aqui para mim é uma homenagem lindíssima Então vamos acompanhar? Vamos lá gente? Então vamos lá Oi Pedro, feliz aniversário para você, que você tenha muitos anos de vida E que sua vida seja muito abençoada por você Eu gostei muito de você, você é um amigo muito legal Obrigada por ter sido sempre assim comigo, ok? Um beijão Você é bacana Olha gente, é só emoção, ela é uma pessoa muito querida Mia, beijo grande para você amiga, você mora aqui No meu coração, tá? Você mora aqui no meu coração E eu fico muito feliz em ter uma amiga como você E o carinho da sua mamãe também, um beijo grande para ela também Muito obrigado pela homenagem, eu me sinto muito honrado Por cada homenagem que vocês me fazem, por cada palavra de carinho que vocês deixam aqui É muito importante e para mim, colocar esses depoimentos Que bom que eu tenho você no WhatsApp, que eu posso conversar com você pelo WhatsApp E eu posso receber essa mensagem linda, muito obrigado Eu adoraria que todos pudessem também, né? Mas enfim, nem todos podem Mas muito obrigado, viu Mia? Obrigado de coração Eu agradeço muito por essa homenagem, tá bom? Essa homenagem linda que você fez Eu desejo que a nossa amizade cresça cada vez mais, né? Assim como você também já está, já, né? Cresceu rápido também, né? E me acompanha há muito tempo E que bom, que bom que a nossa amizade existe Que ela é bonita Que ela é uma amizade super bacana, como você fala E você também é bacana, viu? Beijo no nariz, na ponta do nariz E um beijinho no coração, tá bom? Muito obrigado, amiga Obrigado mesmo Gente, se vocês gostarem de mais esse depoimento Compartilhem suas redes sociais Deixem o joinha maroto E muito obrigado Um beijo E partiu! Tchum! Tchum!